O Ceará escolheu o Gustavo Morínigo para comandar a equipe ao longo de 2023 na Série B. E no vídeo de hoje eu vou mostrar em detalhes como é que jogava o Curitiba treinado pelo técnico paraguaio. Na saída de bola, os times do Gustavo Morínigo utilizam um dos volantes sempre na saída. No Curitiba tinha o William Farias sendo esse cara, ou o Andrei até em alguns momentos, mas predominantemente uma saída de três, quando pressionado ou não. Sempre tinha esses três jogadores em saída de bola. A bola longa, inversões de um lado para o outro, o zagueiro recebendo e invertendo para o outro lado para criar uma possibilidade de um contra um, era também muito utilizada. Podia ser dos zagueiros, mas era na maioria das vezes do Andrei, volante que retornava um pouquinho mais e aí sim ele utilizava essa bola longa para gerar essa chance de um contra um. Nesse lance você vê o Egídio mais aberto pelo lado e perto dele o Igor Pachão. E eu já vou mostrar para vocês por que essa situação e como é que ela é gerada pela equipe do Curitiba. Vem a construção, ataque de um lado para o outro, aí você inverte da esquerda para a direita, povoa a área, o Curitiba utilizava muito essa troca, vai de um lado para o outro rapidamente, cruzamento para dentro da área e a tentativa de finalização sempre com muitos jogadores. Porque nessa fase de construção é bem interessante perceber que o Curitiba tinha pelo menos sempre três jogadores para segurar a linha de defesa adversária. Geralmente, quando jogava em 4-2-3-1, os dois caras do lado do campo mais o centroavante ficavam ali naquela zona, às vezes um dos meias e sempre atacando espaço ali, sempre tentando receber essa bola em profundidade, cruzamento para a área e três, quatro jogadores dentro dela para buscar uma finalização. Não era um time que ficava construindo muito tempo, gostava de atacar mais rápido. Por exemplo, recebeu a bola, se tem a possibilidade, no mínimo espaço que seja, os seus pontas sempre buscavam receber essa jogada num contra um e sempre rápido. Por exemplo, nesse jogo contra o Fortaleza, o gol foi com dois minutos. Chegaram pelo lado, cruzamento, cabeçada e o gol. Então, era um time que apostava muito nisso. A bola longa era uma arma, por exemplo, Botafogo aqui, ele não fez uma marcação no cara que ia lançar. E aí tem o lançamento logo às costas, a defesa do Igor Pachão recebendo, finalizando e fazendo o gol. Então, era um time que utilizava muito bem essa bola longa quando necessário. Agora a gente tem que falar de estratégias quando o adversário está mais fechado. Porque o time do Curitiba, ele juntava muitos atletas dentro da área. Aqui você tem, de novo, os dois pontos. O centroavante, o Gamalha aqui na segunda trava e o meia, já ali próximo. Todos eles prontos para receber ou um cruzamento ou para ganhar essa segunda bola e buscar a finalização. E se você estiver gostando dessa análise, deixa aquele like que é bem importante para a gente. Estratégia que eu falei sobre o Egídio. Juntou os atletas dentro, por dentro, três jogadores. A linha de defesa do adversário vai ficar focada neles, certo? Então, os quatro defensores vão ir para essa zona. O que vai acontecer a partir daí? O Igor Paixão, no caso, ponto esquerda, vai ficar atraindo o lateral direito do adversário. E aí o Egídio vai ter toda a liberdade. O lateral esquerdo vai ter essa liberdade para receber a bola livre. E aí ele pode conduzir, pode buscar um cruzamento. Já tem três jogadores, quatro dentro da área. Nesse caso, ele tenta ter uma finalização, mas é uma estratégia. Vejam como isso se repetiu em outros momentos. Contra o Havaí, jogando fora de casa. O time começa a construção. Andrei recebe ali na zona intermediária. O Igor Paixão atrai o lateral adversário. E vejam que o lateral do Curitiba já ataca as costas da defesa adversária. Vai vir a finalização. Cruzamento, quase um gol marcado. Defensivamente, é um time que barca prioritariamente num bloco médio, em 4-4-2. Onde o meia, ele acaba subindo junto ao Léo Gamalho para fechar esse espaço, enquanto os pontas voltam. E impede o adversário, ou tenta impedir no máximo, o adversário de construir por dentro. O lateral sempre pode sair da linha para marcar a pressão em cima do ponto. Então, ele tem essa liberdade para desgarrar da linha, para fazer essa pressão. Mas ele não vai ficar tanto tempo. Ele não vai ficar totalmente focado, desgarrado da linha. Vai cuidar mesmo desse lateral. Porque vem a tentativa de tabela. Ele já recupera a bola. Agora, quando o adversário começa a construir lá atrás, vai tentar construir o time que começa a fechar o espaço, foco nesse jogador aqui. O primeiro volante, ele é muito bem marcado pela equipe. Então, ou o meia, ou o centroavante, depende do setor da bola que vai fazer esse balanço defensivo à equipe. O primeiro volante do adversário, ele é muito bem marcado para impedir já esse passe por dentro. E obrigar o quê? Um passe por fora. Veja como o Léo Gamalho, ele impede o passe para o zagueiro. O meia, ele fecha o passe para o Rodrigo Fernandes por aqui. Obriga o chutão do Eduardo Bauman e aí ganha a disputa aérea. Um time muito forte nesse jogo aéreo também conseguia ganhar essa disputa. Nessa defesa, também é legal de observar que a linha, a zaga, ela não fica colada na grande área. Ela sobe alguns metros para, primeiro, compactar entre meio e zaga, mas também para não ficar lá atrás. Então, é muito importante contextualizar essa situação. A linha de defesa não fica parada lá atrás. Então, começa a defender dessa forma. E cria esse tipo de zona de pressão do lado do campo. Vejam como. Depois que o adversário entrou do lado, 4 contra 2. Então, impede a linha de passe para o ponta, marcação próxima ali do lateral e o jogador não tem opção de passe. Qual é a única opção que ele vai ter? E isso o Curitiba fazia muito bem. Obrigar o passe para trás. Obrigou o passe para trás, o adversário recomeçar a jogada. Quer ver como é que funciona? Jogaram aqui pelo lado esquerdo agora. Olha como é que está bem fechado esse espaço. Não tem como dar o passe por dentro. 4 contra 4. Então, igualdade numérica. Obriga o adversário a dar aquele passe para trás mais uma vez. E aí vai obrigando o time a girar o campo e defendendo ainda num bloco bem fechadinho. Mesmo quando essa bola entra, o time está tão organizado, aqui não tem o passe por dentro. E se o jogador tiver que abrir, aí o lateral já está pronto para recuperar a bola. E se você quiser saber mais sobre o time do Curitiba comandado pelo Mourinho, e se você quiser saber mais sobre o Gustavo Mourinho, basta você clicar nesse card aqui que a gente explicou como é que atacava em mais detalhes o time do Curitiba. 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 Curitiba.